Só caiu na 2? 3 Eu tinha um amigo magnata Boa Bora aqui, bora então Se esqueça o Sirius, se esqueça o mesmo mesmo, calma Hã? O negócio é fazer no adulto E o Sirius? Reviva o seu time poder remobilizar Elimine alvos para eles o mais rápido A gente já volta da atenção dele Vai logo Vou pegar esse patrado Alvos definidos, ao trabalho Coisa linda, belo bolso Bante de caixa de suprimentos a caminho Os alvos da caçada foram para a copa Bom demais Bom demais Não importa, estou subindo Você pode subir? Já estou aqui O que é que eu vou ou não? Olha a verdade Não, era isso que eu queria O que é que eu vou ou não? Vou pegar outro Pode ir Pode ir Talvez Pode ir 10 E está Agora é hackear os contratos e desviar a grana Tem uma oportunidade de ganhar mais hoje Não deixa ela passar Arruma outro contrato Os inimigos mobilizaram o Bantier Muito bom, todos os contratos foram hackeados Caiu aí, caramba Entrega de armamento e ada a caminho Atenção, o esquadrão inimigo marcou você como alvo de caçada Alvos da caçada marcados, mata todos eles Soltei o lance Tem muito caralho? Tem ninguém aqui Tem muito caralho Tem muito caralho Tem muito caralho Ah, eu queria deixar de ser autista, mano E tirar essa porra dessa música da minha cabeça Vocês estão no top 10, continuem na pressão Só não fala ela pra não sair da sua cabeça Mano, e é uma música de meme, velho Que merda O esquadrão inteiro está na zona segura Seu colega está remobilizando, muito bem Tá, tá os copos aí já na terra De volta na luta Bom trabalho Entrega de armamento seguindo pra aí Como assim, mano? Atrás do cover Doente Isso é tão pesado quanto é Tem reforço chegando na área Vocês voltaram? Voltamos É squad completo Tem alguém que tá me seguindo aqui embaixo do poço Tenta se reunir, time, é squad Não tem nem o que fazer sozinho 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 Vem, 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 segue, subiu comigo Vem, vem, vem Segue Vou pegar o cara que tem câncer aqui, né? Eita Ele vai subir lá pela lateral Será? Vocês não querem que eu compro a avante Será? É Seu colega está remobilizando É, eu sei que é pela lateral Isso, hein Eu não arraso da raquinha Eles perderam você de vida Bom trabalho Time, pelo menos que eu acho que eu faço Ele não é pela imagem Eu não sou da baileira Opa, time, também tiro Não me rila, não me rila, não me rila, não me rila Opa, time... Contrapo da caçada falhou Entrapo da caçada falhou Tem um no pede Eu matei um aqui Tem um no pede Tem um no pede Mano, pega a caixa Tem um bem aqui Tem um bem aqui, tem um bem aqui Isso, bem no canto Ó, tem um aqui em baixo Aonde é? Tá caído? Eu dei, tá bem? Ele já tá com o meu especialista Se eu tô aqui, mas eu dei Ah, morri pra ele já Explica o que ele fez agora Ele tá aqui em baixo O seu esquadrão entrou na zona segura Ataque de morteiro a caminho Seu companheiro tá de volta na luta Bom trabalho É, o cara jogou, hein Meu milhão, meu milhão, bateu capica na minha cara Vai, segurei Três, cara aqui ó Vai pro da punca Pega nas costas Maau, maau, maaau Maau Pausa pra tomar água e recarrega Eu apliquei cinco vaneja aé três quatro pravando demais Mãe, aqui em cima tem armamento de alguém aqui ó É low-dout? É low-dout Jogar uma ca... Saiu o cara aí... Não, o cara não é bom, mano. Tá perdendo meu chute junto, cara. Caralho, ele me relu... Lá de cima da torre. Já dá puta. Já era. Eu não esperava esse porno da torre. A liquidação tá ativa. Preços da estação de compra ajustada. Torre tem. Mano, olha isso. Mano, olha a minha vida, velho. Cara... Tão atirando lá da contra também. Dá a cara aí, filha da puta. Foi uma boa ideia, não. Minha luz aí, cara. Boa. Valeu, mano. Jogou muito. Ele só esperando. Não, mas saia daqui. Vou até pegar a armadilha. Tem um aí, tem um aí. Tem um aí, tem um aí. Acabou de subir. Na torre? É quando tu sobe que eu pego ele e vim na perto de você. Tá, tá, tá. Tá, tá. Bora combinar. Tira tudo a vencer. E você faz carinho na minha barriga. Por uma hora. Castigando na sua área. Por cima não vem não, né? Não pegou o loadout do moleque aqui? Não. Não, por cima tá suave. Não, pelo menos. O loadout do cara que eu matei aqui. Eles tão aí embaixo. Dá pra ver o espaço deles. Chegou mais alguém aqui Aqui em cima tem time, aqui em cima tem Rapel, rapel Deixou Quebrado esse marcado Lá no fundo no rapel, passou para a direita É um tiro ali Que é isso? Pira do cara me seguiu Bala teleguiada É o Julius Você está de volta Morreu para o Julius? Vai lá quebrar tudo Não vi quem era, mas eu não me levantei já E os caras... A tua costa está no pé Não, ele está no pé Está na tua costa Você está no top e sim, leva a vitória para cá Bom trabalho em evitar os inimigos Está limpo agora Tem uma caixa de armamento chegando Caraca Caraca Eu tenho aqui Ah, eu caí Caralho Socorro, socorro Matei, matei Caiu, caiu, caiu Dá para vir, dá para vir Estou indo, estou indo A bola vai A bola vai Só montei, só montei aqui Caiu Tem um inimigo desligando na área Olho no céu Ele é bem O que for para vir Ah, eu estou indo S&%$%$%&%$%$%$%&%%$%$%&%$%$%&%$%$%&%$%$%&%$%&%$%$%&m vamo entrar pra safe aqui vamos proteger essa safe ta perdendo o terreno, agiliza atenção, ainda tem companheiros fora da zona segura ai no meio dessa fumaça tem não consigo acertar esse porno olha é a gente contra eles é a gente contra eles time é um contra três nossa eles perderam agora ta ai embaixo ta ai embaixo não tinha agonia vai ter que vir aqui olha vai te deu rococó disputa pra ver quem acerta vai 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 que não elimina ai caralho ai caralho não humilhar só sem parar né não tem que ver você tomou um tiro vou lamber as feridas até a ajuda chegar não mas eu não matei muito mas eu ganhei de segunda eu ainda ia reclamar naquela hora a gente não ganhou de primeira milagre o algoritmo sempre quer me agradar de primeira o algoritmo sempre quer me agradar de primeira é que é o horário né a gente é que é o horário né a gente entrou mais tarde de novo nesse malta tava vazando os ônibus lá no B6 vocês tem um B6? não tem eu tô precisando pegar a esquina até com uma espira velho com uma espira vocês vão olhar de novo? sim vai oi eu quero saber se é velho que você quer jantar rapaz traga essa comida aí pra nós o cara vai tá trancado no quarto de seus sem comer, sem tudo nada então mano gordão hein tiveram que ligar pra ele ai ai caralho agora foi foda você vai se alimentar né